Neste flagrante, durante fiscalização, é possível ver crianças sendo transportadas de forma irregular em motocicletas, o que coloca em risco tanto a vida do condutor quanto de passageiro. Esta infração pode gerar multa e suspensão da CNH. Dos veículos motorizados, a moto certamente é um dos mais frágeis, onde o condutor e os passageiros ficam mais expostos. Então, quando a gente verifica uma situação como essa, fica preocupado porque qualquer tipo de acidente pode se tornar um acidente grave. A pessoa jamais vai cair da moto e não se ferir. Em três dias de campanha, a Polícia Rodoviária Federal precisou aplicar mais de 5 mil multas só na BR-153. Mil delas para motoristas que trafegam no perímetro urbano entre Goiânia e Aparecida. Desde o último dia 18, a Polícia Rodoviária Federal promove a Semana Nacional de Trânsito. A ação vai até o dia 25 de setembro, nas principais capitais do país. A expectativa da PRF é atingir o maior número de pessoas, para que se conscientizem da participação que possuem no trânsito, de forma a minimizar o número de acidentes e a gravidade dos acidentes. São ações educativas e também de fiscalização em todo o Brasil, com o critério de pontos de maior risco em cinco capitais.